A pergunta que não quer calar é, seria o bonde do Copete capaz de quebrar a zica do Santos contra o Ituano? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, hoje vestido com a camisa de 2014 do time, sim, aquela que usávamos quando perdemos para o Ituano nos pênaltis, para ver se funciona como uma anti-zica e o Santos, enfim, ganha do Ituano, algo que não fazemos há aproximadamente centenas de anos. Daqui a pouco mais dados sobre isso. Antes do vídeo desta noite de sexta, um abraço ao... Rá! Márcio Leandro, que é o pai do Matheus Guilherme, membro do canal, e também um abraço ao Patrick Simão, que é um dos membros mais ativos, sempre participa das lives, também faz aniversário hoje, um abraço ao Márcio, um abraço ao Patrick, ao Matheus também. Vamos lá com Santos e Ituano, Vila Belmiro, sábado, 7 da noite, medo, pavor, desespero e drama, já que o Santos nunca vença o Ituano. Como vocês sabem, a única vez que o Santos venceu o Ituano na vida parece ter sido aquele 9x1 de 2010, que ativou uma zica maluca e desde então só sofremos. Meu roteiro aqui começa pela escalação. Por que bonde do Copete? Copete está de volta. Se é bom ou ruim, cada um julgo da maneira que quiser. Eu só julgo depois da partida. Vamos esperar, vamos esperar. Segundo o Lucas Muzete, setorista da Gazeta, um provável time para encarar Ituano na quarta rodada do Paulista é o seguinte. John, Luiz Felipe, Laércio e Alex, Lucas Braga, Guilherme Nunes, Ivonei, Gabriel Pirani e Copete, Jean Mota e Marcos Leonardo. É um time um pouco bagunçado, né? A gente pode até tentar interpretar, apesar de que eu prefiro de fato esperar o jogo. Três zagueiros, claramente, Luiz, Laércio e Alex. O Lucas Braga seria um ala pela direita, ao mesmo tempo o Copete seria um ala pela esquerda. Volante, Guilherme Nunes, aquele segundo homem de meio campo, Ivonei. Pirani na armação, Jean Mota e Marcos Leonardo fazendo aquele falso 9, centroavante, se mexendo. É o certo, né? Ou quase o certo, vamos por partes. É certo poupar a maioria dos jogadores, porque obviamente terça-feira a gente tem um jogo muito mais importante do que uma quarta rodada de Paulista. E com uma viagem, o Santos vai até a Venezuela fazer o jogo de volta contra o Lara. Precisa não perder de 1x0, preferencialmente, porque é o placar que nos elimina. Precisa se classificar, basicamente a gente quer se classificar para o próximo mata-mata da Libertadores. Então, com esse começo de temporada, é mais importante de fato que os jogadores titulares mais treinem do que se matem contra o Ituano, com todo respeito a Ituano, qualquer time do Paulista. Eu prefiro que eles se poupem, treinem no sábado, o Holland continue focado nos titulares e o banco seja basicamente observado nesse jogo de menor importância. Dentro disso, eu tenho algumas ressalvas. A primeira é a escalação de 3 zagueiros. Não por 3 zagueiros, mas pelos 3 zagueiros que possivelmente vão ser escalados. Luiz, Laércio e Alex. O Alex a gente tem que jogar mesmo. Mas eu, num jogo desse, testaria mais o Sabino do que o Luiz Felipe. Acho que o Sabino só jogou uma vez, precisa mais teste, precisa se mostrar mais. O Luiz também só jogou uma vez. Mas é um cara que a gente já viu que nesse momento está em péssima fase. Claro, torçamos para que esse jogo seja o começo da recuperação do Luiz. O Laércio tem que jogar porque, para o Holland vê-lo jogar, vê-lo atuar, está voltando de lesão, vai ser o primeiro teste dele se ele jogar mesmo. Então, até entendo. 3 zagueiros, sendo esses 3, Luiz Felipe e Laércio juntos pela direita, porque o Alex aqui vai jogar na esquerda, me parece que temos um grande problema na marcação ali. Vamos ver o que o Holland observa, se ele realmente está só esperando escalá-los, a oportunidade de escalá-los para ver se dá certo e se não der corta de vez. ou, sabe Deus o que ele está pensando. Eu tenho esse temor aí. De resto, bom, um ataque com o Copete, eu temo. Mas isso eu vou deixar para depois, porque aí é mais no bom humor do que na análise. A análise de alguém que não joga há um ano, o Copete não joga há um ano, desde que saiu do Everton, do Chile, só dá para fazer depois. E, de qualquer maneira, o Holland também precisa observá-lo. Sou fã, longe disso, do jogador, jamais da pessoa. Uma pessoa que a gente respeita, mas precisa testar. Está no elenco, precisa testar para ver no que dá. O Jean Motta está ganhando oportunidade, o Marcos Leonardo, pelo jeito, vai ganhar outra. Caio Jorge deve entrar no segundo tempo para pegar um pouco de ritmo de jogo para ser o provável titular de terça-feira. Então, assim, eu não tenho problema com essa escalação. Eu só peço que esses jogadores mostrem que merecem, de fato, oportunidade. Aí a pergunta vem, aí a pergunta vem. Esse time é capaz de quebrar a maior zica da história do Santos? Não sei. A zica é a seguinte, por exemplo, começamos por aqui, por este canal. Dois dos vídeos mais famosos, por assim dizer, pelo menos que está na boca desse nicho santista que me assiste, são dois vídeos contra o Ituano. Eu, por exemplo, só fiz vídeo de derrotas contra o Ituano. O primeiro, o grande clássico do canal, o vídeo que lançou este canal a, entre muitas aspas, notoriedade, pelo menos dentro da torcida do Santos, que é o 5x1 para o Ituano, em 2019. Um jogo que, depois, quando você para para rever, o time não jogou tão mal. É engraçado pensar. O Santos perde várias chances, joga do jeito certo, mas a zaga é um desastre. Com o Vanderlei farando em saída de gol. Eu não lembro quem era o zagueiro naquele dia. Enfim, eu acho que o Aguilar entrega um gol também. É um negócio assim, é uma várzea. A zaga do Santos é um horror. Bola aérea era gol. Foi assim, uma coisa horrorosa. E o ataque não conseguiu compensar. O Jean Motta até fez o gol nesse dia. E aí eu falei, não, pera lá, acho que era o quarto jogo no ano. Eu falei, calma gente, calma. Começou o bordão aí. Porque isso aqui não quer dizer muita coisa. E, de fato, eu não quis dizer nada. O time se recuperou. Passou de fase no Paulista com tranquilidade. Só caiu nos pênaltis na Semi. Foi vice-brasileiro. Era começo de trabalho. Então, como eu falei, calma agora contra o São Paulo. Só criou, senão, um desespero contra o Ituano. Aí falamos. Vamos quebrar no ano seguinte. Eis que, em pleno carnaval, o Santos perde de novo para o Ituano. E, dessa vez, jogando de forma pavorosa. Foi 2x0. 2x0. Lá no Novelli Júnior também, estádio deles. Dessa vez eu joguei na Vila, né? E, assim, o Ituano mereceu a vitória. O Santos não jogou nada. O Gesualdo inventou uns negócios, tipo, venuto de lateral. Foi, assim, pavoroso. Foi o dia em que eu pedi, pela primeira vez, a demissão de Gesualdo Ferreira. Fui xingado, adoidado. Mas o tempo me deu razão. Se tivesse demitido naquela hora, a situação teria melhorado para o final do Paulista. Mas o tempo, né? A gente não tem como voltar. Só apontar. Então, digo que fui xingado, mas aguentei o xingamento. Porque eu sabia que isso era certo. O Gesualdo precisava ser demitido. E, de fato, foi. Outra coisa que começou a acontecer naquela época foi quando eu falei que certos jogadores, quem estava na época sabe, estavam mandando mais no elenco do que o Gesualdo. O futuro me deu razão. Fui xingado pra caramba. Tem gente que deixou de assistir o canal por causa disso. E eu falei, gente, uma hora, vocês vão saber. Tá aí. O Gesualdo foi demitido e ninguém reclamou. A situação só melhorou. Tanto que chegou um técnico, o Cuca, para recuperar o astral de um vestiário completamente quebrado na época do português. Enfim, não gosto de lembrar as vezes as coisas porque o tempo traz a resposta. Mas essa zica contra o Ituano vem desde quando? Porque tem uma zica. Tá todo mundo, pelo menos nas brincadeiras das redes sociais, apavorado com esse jogo. Pegar o Ituano é um negócio que, pro Santista, virou um trauma. Bom, na verdade, trazendo alguns dados, o Santos pouco perdeu na vida pro Ituano. Tinha perdido no jogo em 91. E depois é que veio a desandar. São só cinco derrotas na história. O Santos perdeu os últimos dois. Perdeu também a ida da final daquele paulista de 2014. E perdeu um jogo em 2009. Esse, honestamente, eu nem lembro que jogo é esse. Que foi o último antes do 9x1 de 2010. Claro, a zica, zica mesmo, começa em 2014. Em 2011 a gente ganhou. 12 ganhou. 13 ganhou. 14 na primeira fase ganhou. Aí perde aquele jogo no Pacaembu, na final do paulista. Até ganha a volta. Perde nos pênaltis. Ganha em 2015. 3x0, fácil. E aí, em 2016, começa essa coisa nebulosa. Em 2016, o Santos ganha no paulista de 2x1. Com um gol no último lance. É o 52 do segundo tempo de pênalti. Gol do Ricardo Oliveira. Em que o goleiro do Ituano, que... Ah, eu fechei o link aqui. Mas foi bastante inocente. Não, fechei não. Tá aqui, inclusive, o link. Olha só. Era o Diego Neto. O Diego Neto, Diego, se você tá me assistindo, se foi muito inocente. Por que eu digo isso? Porque esse pênalti tava 1x1 no jogo. O Ricardo Oliveira bate do jeito que ele sempre batia. No canto, à direita, do goleiro. O Diego pulou pra esquerda. A bola entrou fácil. Rasteirinho. O Santos acabou ganhando. Aí começa o desespero. Em 2017, o Santos empatou em 0x0. Eu abri a matéria do Globo Esporte nesse dia. Olha só. Santos sofre pressão. Empaca no Ituano e acumula terceiro jogo sem vitória. Resumão da partida. Vou pegar um trecho aqui. Olha só. Desde a chegada de Dorival Júlio, em julho de 2015, o Santos acostumou o seu torcedor a ver num time ofensivo, tal, tal, tal. Mas o cenário em 2017 é diferente. Depois de 6x2 contra o Linense e 3x2 no RB Brasil, 6x2 você não jogou bem. O 3x2 eu tava lá, jogou muito mal. O Peixe empacou. Perdeu de 3x1 pro São Paulo. 1x0 pra Ferroviária. E aí esse 0x0 com o Ituano. Bom, dá pra explicar com a escalação. O goleiro foi o Vladimir. Vitor Ferraz, Yuri na zaga, Leandro Donizete titular, Vitor Bueno titular, Thiago Ribeiro entrando, Kaique titular com o Bruno Henrique no banco, Copete titular. Esse time não ia fazer gol nunca e de fato não fez. Ficou num 0x0 com o Ituano. Tem que agradecer que não tomou gol com o Yuri e Leandro Donizete titulares. Mas tá bom. Um empate, você fala um tropeço, né? Não tem tanta zica assim. Passa pra 2018, em que o Ituano abriu no LoweSport.com. Rodrigo marca outra vez e evita a derrota do Santos pro Ituano. Por que evita? Bom, vamos lembrar aquela situação. O Ituano fez 1x0. O time jogou muito, muito, muito mal. Agora, eu tô tirando essa parte de cabeça. Acho que é o jogo que o Vitor Ferraz machuca o ombro, desloca o ombro, cotovelo, sei lá, e joga imobilizado. Mas ele tava sendo vaiado muito. Vaiado assim ao estrela pela torcida. Aí, quando ele lesiona, muda o roteiro. A parte das redes sociais passou a apoiar. Olha só, guerreiro, jogou lesionado. Tá. O Jair Ventura escalando muito mal o time. Jogando naquele 4-2-4 absurdo. Ó, pra vocês terem noção. O meio do Santos naquele dia foi Matheus Jesus e Renato. Vecchio. No ataque, Artur Gomes, Copete e Rodrigão. Não, vamos lá. O Santos entrou em campo com... Esquece o Renato. O Renato eu citei porque, claro, é um volante mais defensivo. Renato, Deus na terra, né? Porque é ídolo do Santos, pelo amor de Deus. Tirando o coitado do Renato. Caju na lateral esquerda, Matheus Jesus, Vecchio, Artur Gomes, Copete e Rodrigão. Técnico Jair Ventura. O Santos entrou com essa escalação. No segundo tempo, o Rodrigo já tinha marcado contra a Ponte Preta na rodada anterior. Entra e no finalzinho ele empata o jogo e salva o Santos da derrota. Aí você pode falar. Ah, mas não é zica. Aqui é o Jair Ventura, Copete, Artur Gomes e Rodrigão, né? Vecchio. Meu Deus. Não é zica. É... Mas aí começou o 2019 no 5x1 e o 2020 com 2x0. Se a zica existe, eu não sei. Mas que parece existir, parece. Acho que a gente pode jogar parte da culpa nessas escalações bizarras. Apesar de que em 2019 não foi uma escalação bizarra. Em 2020 foi mais ou menos. Vamos ver se o bonde do Copete, o bonde do Laércio, o bonde do Luiz Felipe, consegue quebrar essa zica. Torçamos pra isso. Amanhã tem pós-jogo. Volto com qualquer novidade antes, se for o caso. Mas pós-jogo com certeza. Vamos lá, bonde do Copete. Faz essa pra nós. Quebra essa zica. Beijo, tchau.